Amiga! Amiga! Na última quinta-feira, recebemos mensagem de uma jovem desesperada porque sua gata, Siamês, havia fugido. Então, ela sumiu ontem e a gente vai viajar pra fora do Brasil, dia 30. Eu preciso achar ela até dia 30. Eu acho que alguém pegou, ela tem um microchip, só que o microchip não é rastreável. Só se alguém levar ela no veterinário, aí o veterinário passa a maquininha e vai mostrar o meu nome e o meu telefone. Mas, por favor, me ajuda a achar ela. Por favor. Fiz a postagem e pedi mais detalhes tentando acalmá-la e passar a confiança de que Teio iria voltar. Se abençoe, obrigada. Eu não te conheço, não sei de onde você é nada, mas muito obrigada mesmo. Eu acho que nada do que eu fizer vai poder agradecer você. Obrigada. Às vezes me falta ar, sabe? Mas eu tenho fé em Deus que ela vai aparecer. Ela é tudo pra mim, sabe? Obrigada. Na tarde de hoje, domingo, recebemos uma mensagem da nossa seguidora Sandra Lauri, informando ter achado uma gata no bairro Boqueirão e, através da nossa postagem, localizou a dona. E veja a emoção. É a Teio? É a Teio, amiga! Amiga, é a Teio, amiga! Amiga, é a Teio, amiga! Amiga, eu tô registrada! Amiga, é a Teio! A fisioterapeuta Carol Zamboni está agora muito feliz por ter sua filha de volta e nos deu também a grata felicidade por termos participado deste momento maravilhoso. Amiga, é a Teio, amiga! 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 Obrigado.